Vamos lá! Pagulho, vai ser crazy! Vai ser crazy, irmão! Não sei se eu vou chegar! Já passou perto! Olha aquele, ó! Olha o tamanho dos 20 horas! Tá legal, irmão! Não trava não, jogo! Peraí, calma, 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 calma! Tá muito alto o som, velho! Deixa eu dar uma baixada aqui, galera! Peraí! Pra não ficar muito alto o som do jogo! Ó, até agora tá de boa, hein! Galera! Muito obrigado a todos que estão assistindo a live aí! Se quiser ver mais live assim, maluca! É só seguir aí a página e ficar ligado! Eita! Peraí! Nossa! Vou completar, velho? Será que eu vou conseguir, galera? Vamos colocar de novo aqui! Vamos ligar de novo! Vai! Desculpa, hein! Que eu não tinha atentado pra ir! Olha o tamanho das pedras, cara! Vamos lá, novamente! Vai com o Maicon! Mano! Acho que melhor ir com ela, né, velho? William Roberto! É... Rafael coloca o terremoto! Cara! É... Paulo César! Vai com o Maicon! Já li! A Isabela! Caraca! Muito bom! Muito bom mesmo! A bela! Olha o tamanho! Caraca! Eu peguei na frente, hein! Nossa, parceiro! Olha os pedra, vamos! Pregulho! Calma! Bateu aonde? Bateu aonde? Quase caí, velho! Quase caí! Calma! Ai! Calma a cabeça, velho! Caraca, velho! Será que vai derrubar? Mano! Olha a pedra! Nossa, moleque! Saiu o Luno na escada, cara! Isso aqui é emocionante! Vamos lá, vamos lá! Primeira etapa conseguimos, hein, galera! Primeira etapa já foi! Olha os pedrão! Olha os pedrão! Bolado! Tá atravessando ali a plataforma! Passou perto, hein, galera! Passou perto! Hum! Eu acho que eu vou conseguir, hein, cara! Eu acho que eu vou conseguir! Galera! Pra você que chegou agora, é o seguinte! Desafio do escadão até o espaço! Com a chuva de meteoro! A nossa... Querida participante! Conseguiu completar a primeira etapa! Então vamos pra segunda! E é alto, parceiro! É alto! Ai! Caraca! Ai! Negão tá pegando, velho! Caraca, parece que a coisa fica mais insana aqui em cima! É o level 2 agora, hein! Level 2, hein! Level 2! Oh! Oh! Jesus! Passou perto! Olha aquele ali, cara! Olha lá! Bateu ali! Bateu na escada ali, ó! Ai! Espera aí, espera aí, espera aí! Vamos! Nossa! Olha! Passou perto! Já tomamos uma pedrada na cabeça! Já levamos a pedra rolando na escada! Olha! Pegou, pegou... Ali na frente, hein! Ele passou perto, cara! Eu acho que eu vou conseguir, mano! Eu acho que eu vou conseguir de boa! Só que tivemos aquele problema, né? Que a pedra bateu e me matou! Agora não vai ter esse problema mais! Ai, meu Deus! Quase eu caí! Quase eu caí! Vamos lá! Vamos lá! Terceira etapa, hein, galera! Terceira etapa concluída! Olha, cara! Passa muito perto, velho! Ó aquela ali, ó! Ó! Aqui seria muito louco andar, mano! Vamos lá, hein! Lembrando que essa parte aqui tá bugada... Vamos carregar a boneca aqui! Aê! Muito bem! Segunda etapa concluída! Eram quantas? Quatro, né? Três? Bora! Ó! Cara, aquela ali é gigante! Bateu... Tem umas que batem na escada em... Calma! Só deu um leve impacto! Ah, eu não sei quem falou na live aí de terremoto! Cara, não existe um mod de terremoto, velho! Infelizmente! Eu faço o terremoto no vídeo... Eu faço o seguinte... Eu uso um sistema aqui que fica... Os carros ficam pulando pra simular o terremoto... E aí eu uso no editor, balançando a tela... Cara, não criaram ainda o mod de terremoto, galera! Cara, por enquanto tá de boa! A gente levou umas pancadas aqui... Tô subindo na moral! Ó, bateu perto, hein? Tô subindo na moralzinha! Vou ver quanto... Falta muito ainda, cara! Falta muito, falta muito! Eu acho que a gente vai... Ai, meu Deus! Cara, eu acho que se pegar no meio dela... Ou na lateral... Acho que se pegar na lateral... Meio até a oro... Eu acho que derruba, cara! Olha! Caraca! Ah, lembrando que é aleatório, tá, galera? Se fosse focado... Só em mim... Eu acho que não daria... Pra subir, velho! É aleatório! É que nem quando você tá na rua lá... Uma hora vai pegar em você! Pim, pim, nem, pim, pim, pim! Ah, e eu... E vai te... Vai ter outros dias que eu vou... Trazer novamente, tá? O... Desafio! Vai ser só esse, não! Ó! Ó os meteoros caindo! Caraca! Ó! Ó! Ó o Pedrão! Uh! Ai, meu Deus! Pegou perto, velho! Quase caímos, mano! Eu acho que se ela começar a rolar aqui, velho... Já era! Levanta mais! Caraca! Essa pedra, ela foi... Peraí! A telinha não deixa cair, não! Ah, não acredito, mano! Não acredito, mano! Caímos, galera! Ah, mano! Caímos, cara! E aí? Será que a gente vai concluir? Vamos lá, vamos novamente... Ah, eu só quero cair! Eu não acredito, velho! Vamos lá! A gente vai ter três chances, hein? Galera, se puder compartilhar a live, eu agradeço! Se eu pôr o meu PC aqui, a live vai cair! Ah, meu Deus! Como que o comentário foi desativado? Lucas Alves! Salve, Lucas! Piaguinho tomou só uma, exatamente, mano! Bem na cabeça, velho! Porque costa... É, mano! Caímos, mano! Salve, Adriano! Caímos, cara! É difícil, mano! Dei toda a mesa aqui! Tem um pano aqui! Na verdade, foi... Eu me distraí, é! Ai, ai, ai! Caraca! Quase me derrubou no início, mano! Quase me derrubou no início, mano! Meu amigo! Eu não sei se eu vou conseguir, cara! Olha aí a pedra! Ai, segura! Mulher do céu! Quase me pegou na cabeça! Salve, Victors! Você é o fã! Valeu, mano! Muito obrigado pela moral! Vamos junto! Tem uma pedra enroscada ali! Ai, caramba! Meu Deus! Tá muito... Olha as pedras descendo! Peraí, peraí! Tá virando... Meu Deus! Olha a pedra! Peraí, peraí! Tá virando... Como é que chama? Caceta do... Do... Do faustão lá, cara! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A pedra tem físico! Para, pedra! Para! Tem que tomar cuidado quando for pular a pedra assim... Pode ser que a boneca, ela sobe a lateral e cai... Olha, aqui tá pegando fogo, mano! Desafio bolado do escadão, inclusive! Vai ter lives, galera! Não sei se vocês assistiram a live do... Tornado! É... Vou colocar o Tornado e o... Meteoro junto! Então, fica ligado aí para ver como é que vai ser! A gente tentando sobreviver a isso! Ó, temos... A penúltima plataforma até o final! Ó, já estamos quase uma horinha de live, hein, velho? Subimos uma vez, hein? Quase uma hora de live e conseguimos subir apenas... Uma... Dez! Eu acho que a gente vai conseguir! Já passou por uns blocados aqui... Eu acho que a gente consegue! Hum! Engraçado, quando eu vou pegar a minha água... O bagulho pega em mim, cara! Já perceberam? Não vou pegar a minha água... Chegando, hein? Aquelas são gigantescas! Essas pedras... Que batem e quebram, velho! São grandonas, mano! É legal isso aí batendo no carro, velho! Tem que ver! Chegamos, hein? Vamos fazer aqui nosso tradicional ritual... Porque está em transparente... Bora! Caraca, moleque! Tem mais escada, mano! Câmera de frente... Porta para 18... Caraca, pedra vindo! Olha a pedra vindo! Espera aí, pedra! Ah! Ai, caramba! É bom que ela para a pedra no peito, né? Não! Ah, mano! Não! 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 Ah, velho! Fugou, galera! Olha a altura que a gente estava, velho!